Salve, salve rapaziada! Aqui quem fala é o Gui West Games com mais uma narração das decisões. Se você é novo, se inscreve no canal, toda decisão a gente faz uma narração aqui pra vocês. E com isso, temos a Zura, de volta ao concorrer aí um título de expressão aí na Europa. E a Inglaterra, que só tem um título, que é de meia a meia, está novamente tentando mais um título aí pra sua galeria de troféu. Porque eu não posso falar troféus, a Inglaterra tem apenas um título que é a Copa do Mundo de 66. E volta aí pra enfrentar a poderosíssima Itália, né pessoal? Bala rolando! Relembrando que é uma simulação, brothers, eu não estou jogando, estou apenas narrando. E com isso, tá aí né velho, valendo a UEFA Euro de 2020, né cara? Ontem fizemos Brasil-Argentina, o Brasil venceu por 3x0, assistam no canal se você não assistiu. E agora é Itália, Inglaterra, Inglaterra aí, que não ganha título, sei lá quantos anos faz, mano. 7 e meia, 8 e meia, 9 e meia, 2006. 54 anos, 53 anos sem título, tem noção rapaziada? Pelo amor de Deus, a Azul é muito maior do que a Inglaterra, porém a Inglaterra tem que respeitar, porque tem um grande time, né? Logicamente, a Inglaterra também tem o melhor campeonato do mundo, mas mano, a seleção deixa a desejar, desde que eu me conheço como gente. Mas, tem aí a possibilidade de mudar a história, né? A Itália não, a Itália já tem 4 títulos mundiais, é uma seleção que sempre está chegando aí, a bola para fora. Primeira chegada, mas vamos aí velho, duas grandes seleções, né mano? O agora é o que importa, a Euro 2020 disputada em 2021 por causa do Covid, e lá vem a Itália. E lá vem a Azurra, tetracampeã mundial, incrível, 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 muito forte, né mano? A Azurra sempre foi muito forte, mas passou aí uns 10 anos aí, numa fase que, meu amigo, e agora melhorou bastante, está a 33 jogos sem perder, rapaziada. Tem noção do que é isso? Berratti. Vem vindo, Spilazzola. Tocou a bola com Berratti. Jogou a bola com Politano. Vem a Itália, tira uma bola, Sterling. Vamos lá. Kane, 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 tira a tirissa da Inglaterra, velho. Vocês estão jogando em casa, mano. Insigne, Politano. Jogou no Chiesa. E errou o passe. Tio é o Pickford. São duas grandes seleções, né mano? Dois times muito fortes, né, também, né? Vamos dizer assim, né? Olha aí a bola. Uta nóis. Berratti. Está um jogo bem estudado, né, pessoal? Vamos lá. Chiesa, errou o passe. A Terbi girou o jogo para Florenzi. Florenzi que é um excelente lateral direito aí, joga no PSG, se não me falha a memória. Espina Sola. Tocou para o Berratti novamente. Em Berratti. Vem trabalhando. Tocou no Insigne. Joga demais esse Insigne. É pouco não que esse cara joga, hein, mano? Vai trabalhando. Girou o jogo. Chiesa. Dominou esse Chiesa também. É muito bom jogador. Joga na Juventus. Vem trabalhando. Joga no Florenzi. Crossou a bola no Imobili. Tira a zaga da Inglaterra. Escanteio basura. Um grande jogo valendo o título da UEFA Euro 2020, né? Desmultado 2021 por motivo do Covid. Tira a bola. Sterling. Ah, um jogo difícil, hein, mano? Está muito truncado, né, mano? As duas seleções estão com medo, né? Vamos dizer assim. Medo não. Receio, né? Medo é uma palavra muito forte. Estão com receio aí de se jogar para um ataque. Portanto, estão se estudando. Insigne. Girou o jogo. Bela girada. O Chiesa é valente. É aí que mora o perigo. Florenzi. Dominou. Vem trazendo. Vem trazendo. Jogou a bola. Tentou girar. Sterling. Será que o Harry Kane vai tirar essa carniça dessa seleção? Tira a zaga. Está uma carniça, velho. Mais de 50 anos sem título, não dá, mano. Me ajuda aí, Inglaterra, te ajudar. Come on, England. Come on, come on. Spinazzola. E vem Azurra. Azurra não tem o que falar, né, mano? Insigne. Insigne. Girou a bola. Trêbol de novo. É muito bom o jogador. É o camisa 10, né, irmão? Virat. Dominou dois em cima. Está um grande jogo, hein, velho? Bem estudado o Insigne. Dominou a bola. Trabalhou. Spinazzola. Insigne. Vai trabalhando a Itália. No campo de ataque e cruzamento. Tira a zaga da Inglaterra. Rice. Jogou no Harry Kane. Harry Kane na velocidade com o Sancho. Esse Sancho é muito bom o jogador. Cortou. Tô com o Henderson. Será que essa geração da Inglaterra vai tirar a carniça de mais de 50 anos sem título? Meu Deus do céu. Alexander Arnold. Tira a bola. Axerbi. É, pessoal. Primeiro tempo lá foi, hein? Lá sim. Foi o primeiro tempo. Um jogão, velho. Um jogão aqui no Wembley. Estamos no Wembley, né, papai? Como, velho? Um belo jogo. Grande final. E é isso aí, pessoal, velho. Zero a zero. As duas equipes estão com muito medo. A Itália só trabalha a bola, mas também não finaliza. As duas seleções estão com medo. Agora eu falei receio, mas agora eu vou falar a verdade. Estão com medo. Vamos jogar. Vamos jogar. Bonucci. Terminou a bola. Trabalhou com a Acerbi. Vai levando. Jogou no Bonucci. Vem a Itália tentando alguma coisa. Não adianta ficar tocando a bola. Tem que chutar no gol, senão não consegue. Jogou no Insigne. Bela virada de bola. Tocou a bola no Lorenzo. Lorenzo. Tocou a bola no Immobile. O Immobile no dois. Olha a Itália vindo. Chiesa tem que transformar em chute no gol. Não adianta. Tocou a bola. Olha a Itália. Gol. Mara Helena, Itália. Viva Azurra, viva Azurra. Vai ficar para outro dia. A Itália abre o placar aqui, meus irmãos, irmãs. Bela jogada. Que bela troca de passes. E olha que canhota no canto de Pickford. Itália. 1x0 em cima da Inglaterra. Belo o passe. Não tem jeito, hein, mano? Parece que Azurra vai adiar o sofrimento da Inglaterra para mais um ano no mínimo. Aí se eles tentarem algo na próxima Copa. Mas parece que o negócio está difícil, hein, pessoal? 1x0. O Maguirre toca a bola. E a Itália vai vencendo a Inglaterra em Wembley em casa. Meu Deus. Deus, Deus meu. É aí que mora o perigo. Tio Will. Tocou para a Barclay. A Inglaterra está com medo. Agora não. Agora se jogou o Sancho. Jogou a bola. Tio Will. Cortou a bola para dentro. Vem a Inglaterra. Não se dá por vencida. Será que essa vai ser a geração que vai tirar a carneça? Olha aí, Barclay. Tocou a bola para a Henderson. É um grande jogador. Olha aí de novo. Tomou a bola. Imobili. Ajuda a Imobili. Vem a Itália. Vem a Itália. Azurra. Ih, mano. Foi desarmado o Gomes. Trabalhou com o Henderson. Gomes de novo. Vem a Inglaterra. Não pode te dar por vencida a Inglaterra. Rice. Rice com a bola. Jogou para o Barclay. Barclay de novo no Reese. Tocou no Sterling. Sterling. E joga a bola no Harry Kane. Se girar. E é um abraço. Irmão. Harry Kane. Come on, England. Come on, England. É aí que mora o perigo. Harry Kane é da Inglaterra para empatar o jogo. Temos muito jogo pela frente, senhoras e senhores. Eu falei. Se deixar o Harry Kane virar, é um abraço. Senhoras e senhores. Ela jogada. Tocou a bola. Deixou fazer pivoseira. E o pivô do Harry Kane é perfeito. E que bela finalização. Um a um. Estamos indo para os pênaltis, senhoras e senhores. É isso aí, pessoal. A gente colocou nos pênaltis para se empatar. Já dá aquela emoção de pênaltis, né, mano? Insigne. Um a um, hein? Quem diria, velho? Será que a Inglaterra vai tirar, mano? Essa maldição de mais de 50 anos sem título aí? Sem um mísero título. E vem a Itália. Barella. Jogou no Florenzi. Florenzi jogou a bola no Chiesa. Tira. Inglaterra. Inglaterra cresceu aí no jogo, hein? Ah, Inglaterra cresceu demais no jogo. Demais, senhoras e senhores. E vem Rice. Está gostando do jogo agora na Inglaterra, hein, mano? Está pisando. Fofíssimo, molecote. Arnaldo. Arnold. Falei, Arnaldo? O que é isso? Arnold. Um excelente lateral. Jogou. Ih, mano. A Inglaterra deu a louca. Será que vai ser campeão? A Inglaterra, meu irmão? Rapaz, Immobile. Ih, Immobile está longe, hein? Ah, a Inglaterra gostou do jogo. Empatou o jogo. Que jogão, hein? Que jogão. Duas grandes seleções, né, mano? Vamos lá. Barclay. Ficou no Shewell. Se não ganhar agora, não ganha mais a Inglaterra. Ajuda o torcedor inglês. Come on, England. Se a Inglaterra ganhar, o que os caras não bebem de servir? Não é brincadeira, hein? Sterling. Girou. O louco. Falta. Falta claríssima. Não teve jeito. Demora o perigo amarelo. Daí a Inglaterra se vira, vira histórico, né, mano? Vira um jogo histórico. Já é um jogo histórico, né? Em pleno, Embley. Sterling recebeu essa falta. E daí temos dois grandes batedores. Harry Kane e Arnold. Olha o Arnold na batida. Desviou em cima de Nodona. Uma. Dez minutos para o fim do jogo. Será que vamos ter pênaltis aqui no Guilherme West? Quem mexe? Será? 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 Ederson tocou o balão no Gomes. Reese. Jogou. De novo. Barkley. Varela. Trabalhou. Errou. Reese. Jogou no Harry Kane. Olha o perigo. Tirou. Tirou na boa, hein? Chiesa. Florenzi. Parece que vai para os pênaltis, mano. Que emoção. Que emoção, velho. O Brasil não deu nem graça ontem. O Brasil... Não, deu graça. Deu graça porque metemos 3x0 na Argentina, mas... Olha aí, de novo. Jogou. Aí o Donnarum é muito bom goleiro, né, pessoal? 1x1. Está se encaminhando para os pênaltis, né, rapaziada? Daquele pênalti aqui. Não vai ter jeito, né, parceiro? Olha aí, de novo, Chiesa. Tirou a bola. E dali. E dali. 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 Tio na bola. Últimos lances. Ih, vai. Ih, Tio. Olha só. Tem habilidade. Tem habilidade. É um grande lateral esquerdo. Vai trabalhando a bola. Girou. Cauteloso. Cauteloso. Não vai falhar. E se falhar, os ingleses vão te matar, velho. Não brinca com isso. Lá vem a Itália. Falhou. E ele falhou, irmãos. Imobili. Foi nada. Vem Harry Kane. Último lance. Meu Deus do céu. E Sterling. A Inglaterra reza. Ora por vocês. Vem Kane. E chutou a bola. Não. Muito fraco. Vai para os pênaltis, pessoal. Senhoras e senhores. Ladies and gentlemen. Senhoras e senhores. Mamma mia. Vamos para os pênaltis. Em Inglaterra e Itália empatam. Um grande jogo de futebol, pessoal. Um grande jogo que vocês viram aqui, sem dúvida nenhuma. E não tem nem muito o que falar, né? Inglaterra e Itália, né? Pênaltis, né, velho? Você vir aí, ó. Inglaterra chutou até mais no gol. Jogou muito bem depois de tomou o gol, hein, parceiro? Penalidades máximas. Eu acho que o pessoal está querendo que a Inglaterra tire a carniça? Ou quer que a Azura renasça? Vamos descobrir agora. Sterling na primeira cobrança. Sterling Donnarumma para fazer gol nesse goleiro, meu amigo. Esse cara é simplesmente um cimento, certo? Com tudo que você pode imaginar, areia, na frente desse gol. É uma parede, senhoras e senhores. Insegni na bola. Olha o Insegni, mas também tem Pickford. Ninguém fez gol ainda, hein, mano? Para fazer gol nesse Donnarumma vai ser difícil, hein? Mas tem grandes bastidores. Sancho. Olha aí, mano. Defendeu o Donnarumma. Defendeu o rapaz. A Inglaterra não quer sair da carniça. Eu falo. E meu Kiesa, um grande jogador aí na UB. Kiesa. Omba zero para... Itália. E olha aí, mano. Eu não estou torcendo, não, velho. Fique na paz. Harry Kane. Harry Kane. Eu falo para vocês. Eu falo para vocês. Vamos lá. Imobile. Vamos, Imobile. Ele sempre, né, briga pela artilharia do Campeonato Italiano. Imobile. Perdeu. Rapaz. A disputa de pênaltis também está disputada. Pacas. Vamos lá. E vem Barclay na matida. Ih, não deu para o Donnarumma. Ajuda o Donnarumma. Se não ajudar o Donnarumma, não tem como. Verratti. Verratti na bola. O jogador do PSG. Um grande jogador. Olha aí, de novo, Rabat. O que é isso, papai? Respeita o cara aí, velho. Respeita o cara. É, na linares, Máxima, Ederson. Ederson, grande jogador também. Ederson. Mas para fazer com o Donnarumma, não dá, irmãos. Esse goleiro é um absurdo. Está nos pés. De. 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 Olha, a Itália se fizer. Acabou, irmãos. Não teve jeito. Inglaterra. Me desculpe. Mamma mia. Meu sangue italiano vibra. Oh, meu sangue italiano vibra. Deu bom nas duas. Nas duas. Não deu para a Inglaterra de novo. A Itália é campeã da Eurocopa. Não teve jeito, pessoal. A Itália vence nos pênaltis. O Brasil vence. Para mim, um final de semana perfeito. Eu tenho, né, minha avó, minha avó era italiana. Portanto, eu estou feliz. Agora, no fim do jogo, a gente fala que o narrador estava torcendo para a Itália. Não quero nem saber. Come on, England. Eu gosto muito da Inglaterra. Mas eu gosto mais da Itália. Até a próxima, pessoal. Esmaga você gostei. Se inscreva no canal. Duas, né? Todas as decisões agora vão ser com a narração do Igbest. Eu vou tentar trazer alguns comentaristas aqui. E é isso aí, pessoal. Até a próxima. E... Zurra, 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 está de volta. Falou!